O jogo dominou, vamos ver. Terceiro jogo agora, tá bom. Tá aí então a telinha pra vocês, Pixibans, o jogo 3 pra decidir essa série e encerrar esse primeiro final de semana do segundo split do CBLOL 2018, Flamengo e IDM. Então vamos aos bonimentos, Hakan mais uma vez aparecendo sendo retirado e do outro lado a Nidalee é a escolha de remoção por parte da IDM com o Yasuo logo na sequência pelo Flamengo. De novo, né, o time da IDM bem preocupado com essa Nidalee, né, o Sheep não vai poder jogar com ela muito, foi o primeiro ban da IDM nos 3 jogos e agora o Yasuo retirado, depois da partida do N também, o Yasuo não vai aparecer. Perfeito aí então, o Yasuo retirado, a Thalie agora é retirada também pela equipe do Flamengo, são os seus 3 primeiros banimentos nessa rotação inicial. E agora vamos ver, será que vem o Brown assim como no jogo 1? Será que a equipe da IDM vai retirar o Brown como terceira escolha, assim como fez também na primeira partida? Vamos ver, 8 segundinhos pra eles, muita comunicação. Foi isso mesmo, na primeira partida foi o Nidalee e o Lúcio e o Brown, né, então vamos ver se eles repetem isso. Tá aí, Brown. Perfeito, né, claro que pode ser uma escolha devido, claro, essa grande composição que deu muito certo, como a gente comentou anteriormente, também uma escolha pra própria rota inferior. Desfalentou essa retirada dupla, vamos ver qual será a resposta do Flamengo. Aparecendo Orne então ali, pras mãos da equipe do negro, eles que enfrentaram o Orne no jogo de número 1, né, que ficou nas mãos do Sarkis. Tem muita escolha forte disponível na partida, você comentou até do Nardo, o Fitts, ele mostrou por ali, mas ele vai pra Irelia. Mas claro que essa Irelia ainda pode ir nas mãos do N e nas mãos do Sarkis. Sim, pode aparecer, e opa, será que a IDM quer fazer a mesma coisa? Opa, será que vem, será que vem então essa dupla por ali, mas teria Iteric, por enquanto não. Já era pra garantir, né? Sim, tem que ser agora, se fosse pra ter, era pra vir essa dupla agora. Mas, eles acabam indo pro Trundle. É, o Trundle que já apareceu na mão do Cabu, na mão do Carioca, né, então, fiquem abertos aí, você vai pra selva, você vai virar suporte novamente. Qual será a função exata desse Trundle, e a IDM já mostrando que quer algo com muito controle de grupo. O Orne já foi a escolha, e agora a Caixa com o Alistar, novamente a mesma rota inferior para o time do Flamengo. Deu certo, não precisa mudar muito, né, chefe? E ainda tem dois campeões que setam bem aí pra Caixa, na tela, os status do PRTT. Lá no circuitão, né, no circuito desafiante, durante a primeira etapa do desafiante 2018. Farming dele 9.7, muito próximo da perfeição, que a gente sabe aí dos 10 de Farming por minuto. Uma participação de 23.6% no ouro da equipe, é uma boa quantidade de recursos alocados pra ele. Sim, ele sempre foi um jogador que precisou, né, não que precisou, mas que puxou muito recurso por ser um grande jogador, né, e os times acabam deixando isso na mão do BRTT, e não é diferente muito no Flamengo. Fechado o Ezreal, então como escolha de atirador para o time da IDM, saindo um pouco ali do que a gente tá acostumado a ver na rota inferior, mas o Ezreal ainda é, sim, um dos principais atiradores do momento. Saques vai banir agora, tem alguns segundos, e bane Zoe. Zoe, então, retirada, foi jogada pelo Tinkedo, né, no dia de ontem, né, estreia do CBLOL segunda etapa 2018, jogou muito bem, no primeiro jogo, na verdade, que ele jogou, foi bem mal com a Zoe, mas depois foi realmente explosivo, conseguindo ali se redimir bastante, voltamos, agora os valimentos por parte do Flamengo, vamos ver o que é que eles vão acabar retirando nesse momento da partida, Pike, Pike mais uma vez sendo excluído. É, o Flamengo, na segunda rotação, não deixando com que esse Pike passe pro Cabu, né, possivelmente o Cabu deve estar jogando bastante como campeão, nós vimos muito desse foco contra o Jogster e agora contra o Cabu, né, não é, sendo algo muito recorrente dentro do CBLOL, por enquanto, primeira semana, né. Pois é, primeira semana, pouca amostragem ainda pra gente, Graves agora sendo retirado pela equipe da IDM, porque podia vir uma rotação final de surpresa, de surpresa aí, um Graves e outro campeão na rota do meio, tentar repetir tudo aquilo, então por isso mesmo eles já evitaram, tiraram o Brown, agora tiram o Graves, quebram ali muito dessa composição, mas ainda pode vir surpresa pelo Flamengo e eles retiram o Camille, Camille que foi escolhido de Jisoo nos jogos de número 1 e 2, bem provável que esse Orn realmente seja pra o próprio jogador da rota do topo, né, pelo menos no que se desenha até agora. No que se desenha, é, o Jisoo que no circuito desafiante foi um jogador que ficou conhecido por jogar Saiyan, Orn, né, esses campeões mais defensivos aí, então mais de utilidade, meio largado na rota superior, então quem sabe não possa ser aí realmente fechada a escolha dele, chefe. Ele tem 5 jogos de Orn, né, 4 vitórias e 1 derrota. Tankente. Tankente pras mãos do Kabu é um campeão que ele domina bastante, pra quem lembra dos jogos do Kabu pela equipe da Red. Ainda esse ano. Pois é, ainda esse ano, exatamente, na temporada passada, ele desempenhou grandes partidas com o Tankente, então vai ser ali a escolha para o suporte da equipe da IDM. Momento de escolha final agora pro Flamengo. Duas escolhas em sequência e falta justamente um campeão pro meio e uma possível selva. Então vem o Ryze pras mãos do Goku, e vamos ver o que é que eles vão colocar nas mãos do Shrimp, 22 segundos. É, eles ficaram esperando pra ver se esse Trundle realmente ia ser decidido, pelo jeito que tá decidido, né, que esse Trundle vai ser selva. Então pensa muito ali o Shrimp e vai pra um Nocturne. Algo agressivo de novo, né. Se o Graves tinha essa vantagem, podia fazer um matchup bom contra o Trundle, ele vem pra algo ainda agressivo pra poder fazer, né, esse matchup muito bom. E outra, apaga a luz, o teammate do Ornn vem, tudo no escuro, passa, ele pode entrar, o Ryze pode ultar sem ninguém ver onde Ryze tá chegando, né, ultando lá atrás, então é um combo bem inteligente, bem importante. O RTT pode se deslocar também com o seu teammate, saindo da visão adversária, interessantíssima escolha do Flamengo agora. E olha só, no final das contas, trazem ali então o NAR para o Fitts, campeão que ele tanto gosta, pra ter um desempenho perfeito na sua alta do topo. Vamos escutar agora a equipe do Flamengo. Não tem AP pra eles, tá ok pra nós, ok? Só joga com a pressão, nós precisamos ter o nível 6 do Nocturne, e você pode fazer a pressão de map, ok? Você tá bem. Nossa, eu nem vou de pressão de ataque, velho, vou de botinha. Ah, be careful, ó. Não, já deu pra ouvir aí um pouquinho do que o time do Flamengo quer, mas a gente já comenta mais sobre isso, vamos escutar aí, DM. Ou, just kill the top lane with the Trundle pressure. Nesse jogo, nós não queremos ir bot lane. No jungler, você tem que ir para o meio e o topo, sempre. O meio e o topo, o meio e o topo. E, assim, como nós temos algumas vantagens, nós jogamos para bot. Guys, respeiteu cada um pouco de Power Spike. Não lutem se você não tem vision. Dá um gol. Tá aí, então, Scrap2 falando bastante de não joga pela rota inferior, o foco é pela rota do meio, pela rota superior, e terminou falando, respeitem o Power Spike dos campeões da luta, o Level 6 do Nocturne, esse momento que os campeões ganham essa força a mais, e com isso, tentem escolher melhor o lugar para lutar para o time da IDM. Tudo fechado, tudo organizado, chefe. Terceiro e último jogo dessa série, e da primeira semana do nosso CBLOL, Flamengo 1 e IDM também. Pois é, a equipe IDM estão mostrando o que é essa dinâmica inicial, colocar o fone para rodar pelo topo e pelo meio, tentar acelerar esse jogo, e, do outro lado, as ordens do mid foram para tentar evitar um pouco essa batalha. A partir do nível 6, aí sim, eles vão poder manter toda essa pressão, a iniciação forte que a gente falou, onde eles vão ter todos os elementos para brilhar para cima da equipe IDM. Tá aí, então, 1x1 até agora, terceiro e decisivo jogo para garantir o desempate e os pontos dessas equipes para o CBLOL 2018, tá valendo! Na tela, Flamengo saindo do lado azul, IDM do lado vermelho, os times espalhados, e a torcida na tela volta a ter uma grande vantagem para o Flamengo agora, chefe. Então, 69% para o Flamengo, 31% para a equipe da IDM, a equipe do Flamengo atrai mais uma vez o seu público, mas vamos ver se a IDM consegue se reerguer dentro da partida. Já mostrou um jogo de número 1 excelente, a equipe da IDM. A gente já tinha frisado grandes jogadores, grande potencial para ficar de olho nessa equipe da IDM, que veio muito bem com a sua campanha no desafiante e pode surpreender ainda. E só passando aqui, que vai ser uma semana um pouco menor para os times, lembrando que o CBLOL semana que vem acontece na sexta e no sábado, não no domingo. Então, o time do Flamengo vai enfrentar a Kabum no sábado, e a IDM vai enfrentar a CNB no sábado também. Kabum que vem de derrota e CNB que vem de vitória, e uma grande vitória para cima de um time da Red. Então, os dois próximos compromissos aí, tanto de IDM quanto do Flamengo, na semana que vem. Tá aí então, Flamengo e IDM tentando garantir os seus três primeiros pontinhos. Agora é sempre importante você começar vencendo no CBLOL, garantir uma certa tranquilidade, pontuar, ficar na parte de cima da tabela. A gente sabe que o medo do rebaixamento é constante, principalmente ano após ano, temporada após temporada, os justiços se fortalecem bastante, o nível do campeonato sobe. Então, fica muito complexa essa batalha pela parte de baixo e ninguém quer ficar por lá. É isso mesmo, sai por ali o Carioca, vai fazendo o bônus azul, uma ótima invasão, né? Roubando o bônus azul, ele teve uma pequena ajuda do Fitz. Fitz que eu já comentei, o NAR foi seu principal campeão no ano, sete jogos, sete vitórias. Então, vem com esse NAR invicto aí para quem sabe trazer a vitória e os três pontos para o time da IDM. Ele que vai até segurando, ajudou no começo do Carioca. E vamos ver se reconhece isso o Flamengo para tentar punir essa invasão e trocar também roubo por roubo. Curioso para ver essa rota do topo, você mesmo frisou, o Fitz tem como campeão principal ali o NAR e foi a escolha de segurança para o jogador da rota do topo da IDM, deixar ele na posição onde ele possa tentar se impor. Goku agora recebe um engage fortíssimo por parte do N, que é obrigado a recuar. Afinal de contas, ele também recebeu um pouco de dano da torre, não pode dar essas vaciladas. Então, é um início mais equilibrado, um início bem diferente da partida passada com toda aquela dinâmica. Só lembrando, essa estatística do Fitz é de 2018. Claro. E na carreira de jogos oficiais registrados, o Fitz tem 13 jogos, já falo. Olha o encontro agora dos caçadores do Rio, nível 3 contra nível 2, isso é importante. O Shrimp sabe de expor isso, ele vai partir para cima para tentar esse abate, mas não adianta! É Force Blood para o Carioca, um nível atrás e ele consegue ser superior! O pressione, o ataque ajudando demais nessa troca e o Carioca usando todo o poder de dano que tem o Trondon, mordendo por ali o Shrimp e garantindo o First Blood, pegando o bônus, mandando o Shrimp para a base, já começando muito diferente o jogo da IDM, principalmente o jogo do Carioca, que foi muito apagado nas duas partidas até agora do time da IDM e agora com recurso ele pode tentar ser mais efetivo e aparecer mais para o jogo. Pois é, o Carioca que foi um dos grandes nomes da IDM no circuito desafiante, ele que é um grande jogador, mostrando então toda a sua dinâmica, sabendo do seu potencial, o nível atrás ele sabia que a troca era boa, que o Trundle poderia ser mais eficiente, comprou a batalha e venceu. A IDM começa muito bem o jogo. Chep, só terminando, como eu estava falando, o Fitts na sua carreira teve 13 jogos com 11 vitórias e 2 derrotas de nada. Muita coisa, isso aí o replay da jogada, ele vai para cima, mesmo sabendo a diferença de nível, justamente devido ao pressione o ataque, ele consegue funcionar melhor e garantir a eliminação. É, utilizou bem, sabe também no tempo de recarga das habilidades do Trundle, a mordida é menor, então ele pode utilizar mais vezes do que as habilidades do próprio Nocturne ali, então um ótimo trabalho aí do Carioca em vencer essa troca e agora tentar utilizar isso ao seu favor. Levar essa vantagem para o meio ou para a rota superior, como o treinador do time da IDM já tinha comentado. É, e o grande ponto é que o Carioca chegou para a batalha quando o Shrimp já estava executando o Arungueja, então algumas habilidades tinham sido gastas em cima do alvo e com isso a troca ficou muito melhor para o Carioca e conseguiu esse primeiro abate, então deixando ali a IDM um passo mais próximo dos seus objetivos. E é como você falou, Tichinha, é ver agora como é que ele vai distribuir tudo isso. Deixar um foco bom para o Fitts conseguir crescer agora, acho que seria uma estratégia ótima para a IDM. É, o Fitts ainda não deu o primeiro recalho, lembrando que o Orne do Jitsu nem precisa, então ele pode comprar aí fora da base. Teleporte do Saks, rápido, né, voltou, controla a Lagnar da Deusa, então começa a estacar o mais rápido possível o item aí para o seu atirador. Rota inferior até, tanto ele quanto o BRT, tem um começo bom, farmando bem, seguros. O grande ponto é tentar não tomar os ataques, tentar não tomar esse disparo do Saks. O BRT deu a primeira volta rápida também, mas comprou a batedora, então já demonstrando que vai abdicar um pouco desse começo de jogo, porque ele precisa de ouro, farmar para fechar essa guia isso o mais rápido possível. É, foi nas instituições realmente ali que o Flamengo estava trocando entre seus jogadores logo nos Pixie Bans, eles esperarem o momento, eles sabem que essa passagem de tempo pode ser bastante efetiva, precisam de tempo do crescimento do Ryze, destacar o Águia, fazer tudo o que ele precisa, a mesma coisa do BRTT com essa build agora que vem de poder de habilidade, né, com alguns itens. Então é importante fortalecimento também do Orden para fazer a linha de frente. Não dá para eles comprar essas batalhas de uma maneira displicente. Então o tempo vai ser vital para a composição do Flamengo e a IDM precisa tentar acelerar tudo isso. Fitts level 5, disso também, Fitts virou na forma de Manganara, até pegou level 6 lá na rota superior, poderia tentar alguma coisa. E aqui na rota inferior o Kabu e o Saks conseguindo colocar pressão, o BRTT estava muito à frente, por isso foi obrigado até a dar uma recuada para não tomar o stack. O teammate na rota superior! E o Jisoo garante o abate no 1 contra 1. Chegada do Carioca aí, aí ele com testo, o abate é 1 para cada lado. Primeiro, o Fitts ainda não tinha dado recal, ele não tinha itens. Segundo, ele tinha acabado de sair do Manganara, eu falei que ele estava no Manganara, mas tinha acabado de sair. Olha a entrada agora do N para cima do Goku, eliminado, se tem 1 contra 1 no topo, também tem no meio. Um show do N para cima do Goku, garante bem, ultimate, vai atrás e só virou e deixou explodir, como o Power Ranger ali. Power Ranger, pois é. Só deixou, sabia que não precisava seguir embaixo da torre, sabia que não precisava dar mais um ataque, ele tinha o dano contado e com o Incendiar garantiu o abate. Vantagem para ele, era na rota do meio e está aí, ele estava de Manganara, usou tudo o que tinha. E aí, ele tinha o teammate, tinha que tentar lutar agora. Aí lutou, tentou sair, mas aí tomou tudo. Não tinha como, aí gastou o Flash de Sul também logo na sequência e aí não tinha muito o que fazer. O Carioca conseguiu se fortalecer com aquele abate, vem com muita intensidade para a rota do topo e descontou com a eliminação. Então, no placar total, 3x1 para a equipe da IDM, em cima do Flamengo, conseguindo deixar recurso nas mãos do Carioca. Era tudo o que ele precisava, crescer esse Trundle para acelerar o jogo. E outra, ele não conseguiu levar o recurso para o topo, por enquanto, mas assim, não tem Flash de Sul, então ele pode aparecer a qualquer momento agora e conseguir um ótimo gank. Lembrando que, tudo bem, o Jisoo pode estourar o pilar do Trundle ali, tentar quebrar ele, sair, mas sem o Flash é difícil, com o Narp seguindo, atacando, vai ser complicado para ele escapar. Então, um bom começo, tudo o que ele precisava, uma vantagem para o Mairelli, uma vantagem para a sua selva, tentar colocar e jogar isso o mais rápido e mais na frente possível. Olha, a Mega Nard de novo, eles vão esperar esse tipo acabar e aí pode ter uma entrada da paranoia do Nocturne e do Shrippin em qualquer momento. Por enquanto, parece que ele vai voltar para a base, será que ele vai completar esse retorno? Sim, vai embora. Foi para a base, então, acabou não ficando, perdendo tempo ali, sabendo que seria complicado, lembrando, o Fitz ainda tem Flash. Então, ele sai a hora que ele quiser. Não a hora que ele quiser, mas pode ser que tenha travado e tudo mais, mas ele sai fácil do gank. ESA 5, BRTT também, e Carioca aproveita, usa a sua vantagem aí de nível, vantagem de abate, de item, para fazer o primeiro dragão do jogo. Pois é, vai passeando pelo mapa, fazendo o que ele precisa, conseguindo colocar toda a pressão necessária, e olha a rota inferior agora, o ESA buscando aproximação em cima do Sark, mas acaba sendo alvejado também, a aproximação dele, sempre o Carioca, Bellissupi lá, intercepta o caminho do suporte da equipe do Flamengo, mas mesmo assim, faltou um pouquinho de dano. Olha, foi pego o BRTT, acabou não tinha como engolir, como tirar o ESA dali, levar ele para longe, acabou não ter mais mana também, e com isso, se ele consegue, ele ia colocar o ESA de brinde, levar ele de bandeja ali para o Carioca, até mesmo para a chegada do N, e quem sabe garantir a vantagem aí nessa luta. O Sark vai empurrando, o teleporte dele está quase voltando, então ele precisa dar recau já para fechar os itens, e o Goku tentando sair, quem sabe para agankar o Fitts, mas o Fitts está vindo do Meganar. Pois é, esse tempo do Meganar agora é importantíssimo, o Flamengo tem que calcular, se quiser fazer essa entrada, já vai para longe, usa o seu salto, porque deve ter sido acusado a ausência do Goku ali, por parte justamente do N, e ele consegue fazer aquela proteção junto com a sua torre, enquanto que o Goku vai ter que fazer todo o retorno. Nossa, Shep, mas a IDM tem que abusar demais da vantagem do N, são mais de 20 minions farmados, um abate à frente, é muita coisa, 3 e 400 contra 2 e 700 em 9 para 10 minutos, tem 700 na selva também à frente para o Carioca, esses dois jogadores têm que andar de mãos dadas. O que o Shrimp fez ali com o Goku na partida passada, tenta fazer a mesma coisa, esses têm vantagem, joga junto, e tenta escapar e avançar, acho que esse é o ponto ideal no momento do jogo para a IDM. O Carioca está com bastante vantagem, apesar do nível estar igualado entre os dois jogadores, ele tem força, ele tem impacto no momento da partida, para conseguir fazer execução, e falando em execução, saiu muito bem o Fitts do combo do Orne, mas mesmo assim, entrou a aterrorizar e a eliminação é garantida! Não tomou o knock-up, mas não tinha mais o salto, não tinha para onde escapar, e quando veio a aterrorizar, acaba a vida do Fitts, segundo abate do Fla, lá na rota superior, mais um para o Jisoo, mais um para o seu Orne, tentando punir bastante a pressão do Fitts, e agora é aquela luta pela primeira torre do jogo. Vamos ver quem vai levar primeiro então, tem a proteção ainda lá embaixo da equipe do Flamengo, eles estão por ali ainda um pouco recuados, eles sabem que são três jogadores, e nem vai para cima o Flamengo, o Flamengo não vai nem tentar levar aquela torre na parte de cima do mapa, e nem tentar defender aqui embaixo, então, triunfo para a IDM, conseguem mais uma vez sair à frente da equipe do Flamengo, IDM bem demais na partida, hein? É um bom objetivo de começo, o First Brick, esse bônus de ouro é importantíssimo, ainda mais para o NAR, que está perdendo, que está sofrendo na rota superior, e está aí o replay, né? Ultimate, Paranoia, sai com o Flash, já tinha usado o salto, né? Ele usou um pouquinho antes do Flash, com isso, é eliminado ali pelo Jisoo, já estamos vendo ao vivo que ele está voltando ali para a rota superior, o Fitts, vai fechando os primeiros itens, fez um pouco de resistência, enquanto já tem a manopla na mão do Jisoo. Perfeito, então a equipe de IDM agora, com essa liberdade, para tentar transitar um pouco mais pelo mapa, deixar principalmente ali o Carioca mais solto, para focar, quem sabe, o N ou o Fitts, e deu tudo certo para a equipe de IDM, eles falaram, não vão para o bot, não precisa dessa presença por lá, e eles conseguiram crescer mesmo assim, não tiveram abates, mas farmaram bem, farmaram um pouquinho melhor do que o BRTT, conseguiram manipular bem a rota, claro, teve uma presença do Carioca, depois que ele chegou, olha o N pela lateral, o Chubitapura ali também, só dando a cobertura para a sua equipe fazer, esse Arauto com tranquilidade, por isso mesmo, a equipe do Flamengo, não vai nem tentar esse avanço, parecia que o Shrimp ia entrar nessa moita, porque eles não tinham visão, eles não tinham informação, que o N estava por ali, é só um pouco de ciência, que o N não estava na rota, mesmo assim poderia acontecer, Arauto feito, Arauto importante na mão do Carioca, vamos ver onde ele usa, para ganhar ainda mais espaço no jogo, vai crescendo bem no farm, até o Fitts mesmo sendo gancado, mesmo sendo eliminado duas vezes já, ainda está com um farm bom, no meio muito bem, muito à frente aí o N, e entre os atiradores, tudo bem igual, entre Sarkis e BRTT. A EDM vai liderando com tranquilidade, por enquanto a partida, conseguiu encaixar o seu jogo, fortaleceu quem precisava, e a rota que não teve tanta assistência assim, conseguiu se virar sozinha, e brilhar, então a EDM foi bem na rota inferior, deu a assistência que precisava, para a rota do meio, por ali o Carioca passando, e forçando, o N aproveitou isso, conseguiu aquele dive no 1 contra 1, farmou muito maior do que o Goku, e lá em cima, o Fitts recebeu um pouquinho de atenção também, apesar de já sendo brutalmente focado pelo Shrimp. É, e acaba perdendo muitos Minions ali, porque ele não pode avançar tanto, já que o Oji Suu pode, a qualquer instante, dar um controle de grupo, aparecer o Shrimp, então a vinda do Fitts não está muito fácil, o Fitts não tem Flash, está indo onde? E vai para a forra do Meninar agora, vem chegando o Flamengo, vem se aproximando também o Carioca, ele pode tentar se aproximar, porque vem chegando agora, o Cabu está fazendo toda a sua equipe, o Fitts ainda está de pé, incidiar Ticano agora sim, acaba sendo eliminado, mas pode ser muito ruim para a equipe do Flamengo, eles batem retirada, passa a parte de incendiário, acaba não acertando o Shrimp, e ainda se estende a batalha, o Cabu com metade da vida, vai permanecer ainda em perseguição a EDM, o alvo é o BRTT, que acaba sendo eliminado, pode cair mais um ainda, abatido ele, a luta perdura, e no final das contas, dois abates a favor do Flamengo, e só um para a EDM. O Fitts foi fechado, rapidamente eliminado, não conseguiu ser eficiente na sua forma de Meganar, mas é uma ótima chegada do N, consegue o combo, um bom teammate do Cabu, chegou no meio de todo mundo, para proteger, tentar engolir, tentar tirar alguém ali da luta, mesmo assim, fica melhor para o time do Flamengo, está aí o replay, ele até consegue o teammate, sai com o salto, demoram para eliminar ali o Fitts, vai lá atrás o Nocturne, com seu teammate pegar o abate, foi o Goku ainda que pegou, o Tripp recua, todo mundo acaba recuando, falta um pouco de dano, para o time do Flamengo, no ao vivo, está tendo o Aralto ali na rota do meio, chefe, mas agora, um ótimo ator do ar, uma boa saída do BRTT também, e o N garante o abate, mas nesse meio tempo, o Cabu não tinha muito como engolir ele por ali, para tentar salvar a vida da Cirena. E no final das contas, o Aralto e o DAME não levou a torre do meio, o Flamengo atrasou demais, teve a cabeçada do Ezra, eles conseguiram segurar a prisão rúnica do Goku, e eles causaram dano o suficiente para ele dar a cabeçada, mas como ele já tinha perdido bastante vida, ele acabou não conseguindo converter a destruição daquela torre. Mas cai agora para os Minions, são poucos Minions, não tem o Minion canhão, sei não, 200, 190, 160, será? 103, 70, um pouquinho, 60, 39, 26 de vida. Pouquíssima vida, então um vento forte derruba essa torre da rota do meio, praticamente não está mais lá, e o Fitz de novo, o Fitz de novo, no mesmo lugar, agora ele é obrigado a se distanciar, olha só o teammate do Jisoo, agora foi uma falta de comunicação, eles iam dar esse engage em cima do Fitz, mas aí estava muito longe, muito distante, cai a segunda torre do jogo a favor da EDM, e vai cair o segundo dragão elemental do jogo, a favor da EDM também, chefe um dragão das nuvens, mais um, então dois das nuvens agora, opa, e olha agora o Ezra sendo pego, a EDM conseguiu fazer um flanco efetivo por ali, tirou até bastante vida do suporte da equipe do Flamengo, e a EDM vai brilhando nas escolhas de objetivo, importantíssimo quando eles trabalham justamente essa rotação pelo mapa, para impactar o Flamengo, nesse ritmo que a EDM tem, devido a sua vantagem de estabelecer na partida. O jogo está com uma cara muito boa para o time da EDM, chefe, o saque já está no momento bom, olha a pressão que ele coloca, a pressão para destruir a torre é alta, por conta desse seco, desse poke do Ezreal e do Trunton chegando, o N está forte, com muito mais farm, com um abate, então ele chega também para finalizar isso, se une a EDM, garanta sua terceira torre, atira dois da rota inferior, momento muito bom, e a EDM sabe, do mesmo jeito que o Flamengo sabia, na partida passada, que tinha que acelerar, que tinha que ganhar cedo no jogo, a EDM usa o spike de seus campeões, acelera cedo no jogo, ainda mais por ter recurso na mão de campeões, que até não esperavam muito nesse começo. Olha, mas é realmente incrível, como a EDM está conseguindo, acertar muito bem agora nessas chamadas, entendendo muito bem o seu ritmo de jogo, e como você falou, aproveitou quem conseguiu esses recursos muito cedo, o Carioca pela primeira vez, agora nessa Série Mulher de 3, está tendo um grande destaque, que a gente esperava que ele tivesse, devido as suas boas atuações que tiveram, ali no circuito desafiante, mas agora aqui no CBLOL, o Carioca vem sendo importantíssimo, para esse momento da partida, a EDM vai conseguindo aos pouquinhos, colocar o jogo aonde eles querem. Muitos pings do time do Flamengo, lá na rota superior, são três jogadores da EDM, ali na parte de cima do mapa, e com isso, eles podem tentar destruir mais uma torre, Nocturne está subindo, Orn também, Rise também, mas não sei se vai dar tempo de segurar essa torre, já chegou por ali, o Ezreal e o Trundle, para bater na torre. A EDM vem agora, para tentar levar essa torre, Cabu vai para a lateral, pode até tentar um flanco, mas por enquanto, o Flamengo vem chegando para a defesa, a EDM já faz aquele breve recuo, Cabu está por lá ainda, pode tentar fazer a sentada, a língua acaba não acertando, e com isso, ele não encaixa a lentidão, lá embaixo, o trabalho do Fix, é segurar aquela onda de Minions, que o Flamengo avançou, em direção a sua Tier 1, já que avançar para ele, em direção a base do Flamengo, é muito complicado, porque está muito extensa, já a pressão daquela rota, outra deslocação do Sarkis para longe, a pressão vai sair agora, Tichinha, onde tem torre Tier 1, da equipe do Flamengo, é no topo. Eles não tem muito dano ainda, você percebe que o Sarkis, não consegue incomodar ali, o Jissu, no momento do jogo, mesmo assim, é o que você falou, tem que destruir essa Tier 1, é o que falta, sai por ali, todo mundo do combo da Kais, que poderia entrar, o Flamengo inteiro estava subindo, e com isso, a IDM evita a luta, acho que está seguindo bem, as instruções do seu treinador, evita as lutas, evita, respeita o poder, a Kais já está de Guinston, respeita esse power spike da Kais, que é forte, que é no momento bom, da campeã. Então, a rotação das duas equipes de ganchinho. O Sarkis já fechou a segunda lágrima, sem estacar a primeira lágrima, ele não vai começar a estacar a segunda lágrima, só vai estacar ali, despechar a primeira lágrima, os dois não vão acabar estacando. Pois é, ele está tentando já deixar, por menos ali na sua build, poderia ter ido para outros itens primeiro, mas como você falou, vai demorar um pouquinho para esse estac acontecer, já passa a barragem em santiária. Ele está finalizando, né, Chef? É, o estrago de comprar deve estar nesse finzinho mesmo, realmente. Sarkis se apresenta agora pela parte de cima do mapa, somente ele por enquanto, mas claro, tem o deslocamento amplo do Cabu, que vem subindo com o Carioca. A pressão agora vai ser nessa torre, o Flamengo vai voltar para a base, a torre vai para o chão. É isso aí, então, muito espaço, a torre já estava com pouca vida, então esse espaço livre aproveita bem o time da IDM, facilmente forçada, menos mal para o Flamengo, que não tem nenhum dragão da montanha na mão do time da IDM para tentar acelerar, e agora sim, vai abaixar a quarta torre no jogo, e dessa vez o Flamengo não consegue punir, não consegue transformar isso em outra torre. Pois é, mas tem pressão do Flamengo pela rota do topo agora, são três jogadores por lá, dois pelo meio, tem o Orne sozinho lá embaixo, ele pode chegar a qualquer momento com o teleportar, o Jisoo, e o Flamengo tem que ficar atento agora, porque perder outra T2 seria bastante complicado. O Flamengo já vai ficando mais recuado e a IDM espalha. vai para cima, coloca as sentinelas, ganhando informação da equipe do Flamengo, justamente para tentar ficar à frente e tentar manipular esse mapa, mas a defesa do Flamengo com visão também vai sendo bastante eficiente. Chefe, já estacou o item do Sarkis então, foi bem rápido mesmo, então a segunda lágrima já está começando, já está rodando ali o tempo de recarga dela, já vai fazendo efeito então, para deixar esse Ezreal ainda mais forte e principalmente também com defesa. Então, pressão do Flamengo continua, a defesa. Parece que tem uma sentinela atrás, eu ia falar de sentinela agora, teleporte. E olha só agora, chegando o teleportar, a IDM tenta lutar ainda, a situação vai se complicando, o Cabo sendo totalmente focado, segunda parte de vida ligada, agora sim a chegada do Jisoo, teleportar logo na sequência, pode ser bom para a IDM ainda, ninguém caiu, eles podem reverter a batalha, o VTT garante esse abate, na verdade, acaba ficando nas mãos da Irelia, e outro também nas mãos do Jisoo, como é que vai se estender essa batalha agora? Flamengo com pouquíssima vida, a IDM ainda pode entrar brilhar, para cima dos seus adversários, o Jisoo sendo focado, pelo flash ofensivo agora, para tentar fazer essa perseguição, chegada do Enio, será que ele converte o abate, Jisoo com pouquíssima vida, e está lá, neutralizado, eu avisei, a IDM chega e muda a batalha. Isso que o Saks ainda errou, algumas coisas, e poderia ter saído com o abate, em cima do Eza, chega na defesa, elimina o Shrimp, elimina o Jisoo, e o que era para ser um bom ataque, para colocar recurso na mão do Flamengo, se transforma em recurso para a IDM, se transforma em mais abates, a Irelia ficando ainda mais forte, neutralizando o Jisoo, ganhando bastante ouro, e a IDM mostrando que estava ciente, nesse tipo de jogada. Vem ali o Shrimp por dentro da selva, ele vai encontrar o Carioca, toma o ultimate na cara, o Elis chega e garante, o seu terceiro abate no jogo, lá no topo, ganha muito tempo, chefe, o Cabu por essa segunda barra, é que tem aí o Tanquente, olha agora o Sarkis, ele vai dar um ataque, errou o W, errou o Q, vai dar outro ataque, aí vai ser cancelado, aí o Eza aqui embaixo, vai desviar de mais um Q, com esse Flash, então nesse meio tempo, a IDM ainda tinha mais vantagem, poderia transformar isso em mais abates, e o BRTT que deu recal, ainda. Pois é, foi muito importante, a chegada da IDM foi incrível, fantástica para conseguir esse abate, olha para o vivo, voltamos direto no bônus do Barão, ele mal acabou de nascer, o Goku está morto, ele foi eliminado, 15 segundos ainda, e por isso mesmo, a IDM vem para um bônus, que pode definir o jogo. O Sarkis está com abate, o Goku então foi eliminado, 10 segundos morto ainda, Fits está virando Mega Nar, o Cabu está tentando encontrar alguém, a IDM não sabe se faz ou se sai. O Ultimate utilizado por parte do Jisoo, liberando por ali, garantindo bastante tempo para sua equipe, pode ter eliminação garantida, o Cabu salva! O Cabu ao resgate, liberando o Fits, o Dena continua, o Jhin pode ser eliminado, primeiro bate convertido, e segundo o RTT, vai embora também o Eza, a IDM obliterra o Flamengo! Cabuloso ao resgate, Chepes tirando o Fits da jogada, e deixando espaço livre para a Irelia do N brilhar, que está jogando muito, o N quer mais. Olha só agora, o Goku tem o Tom Fate junto com seu companheiro, acaba conseguindo converter o abate em cima do N, double kill do Goku, eles cancelam a execução do Barão, e ainda conseguem dois abates para o seu mid lane, né? Aí a IDM se emociona, vai atrás para tentar pegar mais abates, acaba cometendo erros, dando dois abates importantes, na mão do Goku, e tem o replay da jogada que iniciou tudo isso, rotação ali, né, do Cabu com o Sarkis, tudo para cima do Goku, todo com para cima dele, e o Cabu só vai lá, Goku, sai daqui, e o Sarkis pega o seu primeiro abate. E aí eles vão para a luta do Barão, onde o Flamengo até consegue isolar o Fits, e dão a chamada para eliminar o Fits o mais rápido possível, mas o Cabu, cabuloso, o Cabu vai em dia, vai muito bem com o Flash, e salva ali o Cabu, hospital, ambulância, chegou e salvou, recuperou o Fits dali, e aí o N foi, foi brilhando, né? Foi utilizando o poder da Suirelia para pegar os abates de cima. E no ao vivo tem team fight, no ao vivo tem team fight pela lateral, tentando fazer aquela entrada por ali, voltamos diretamente para essa luta, continua ainda a perseguição, é sempre o Fits no meio de todo mundo, de novo o Cabu, resgate de novo, salvando, neutralização para a senhora do Goku, aí a IDM vem brilhando, na linha de frente, o N garante a primeira, acaba sendo abatido logo na sequência, tem proteção ainda, o Fits pode voltar para a batalha, a vida do Flamengo foi muito alta, mas também tem bastante vida ainda, a equipe da IDM, vai minando, disparo mítico, atrás de disparo mítico, translocação para frente, acaba errando o disparo, mesmo assim a IDM pode continuar, já são dois abates para cada lado, eles ainda querem essa batalha, será que eles conseguem? O Sars consegue mais uma lentidão, se afasta agora o Jissu, é mais um disparo para cima dele, fluxo essencial, a IDM agora desiste da batalha, e ficam somente dois abates para cada equipe. Porém o espaço da IDM com mais vida, para poder contestar e fazer esse dragão da montanha, a IDM que teve uma resposta, porque o espaço era do Flamengo, eles criaram a luta próximo ao bônus azul, eles conseguiram o primeiro abate, mas a volta, a entrada ultimente do N, primeiro que o Fits lutou todo mundo, o Fits parou os quatro jogadores, e aí o N entrou, e saiu também causando dano junto com o Sarks, acabou errando também algumas habilidades, mesmo assim foi muito mais efetivo, e a IDM de novo sai com o objetivo, porque beleza, dois por dois, mas sai com o dragão. Mais um recurso para a IDM, mais uma boa chamada, e o início, a gente estava acompanhando o replay, o foco para cima do Carioca, que xinga. Ele vai sair bem, muita velocidade, o Fits vai até recuar, mas toma o ultimate, eles cancelam meio a IDM rapidamente, depois que eliminam o Trundle, e vão virar em cima do Fits, mas o Fits, os quatro jogadores só não pegou no BRTT, novamente o Kabu tira ele, e quando entra o N com o ultimate, todo mundo batendo nas lâminas da Irelia, sendo desarmado, não podendo dar os seus ataques básicos, e aí o Sarks consegue causar o seu dano, até o N causou um pouco de dano, e depois fica elas por elas. Perfeito então, mas no final das contas, a IDM também garante dragão da montanha, um dragão essencial para conseguir fazer essa cobertura de objetivo, sentou para cima agora o Fits, seu salto duplo, acabaram fazendo a iniciação, e olha agora a equipe do Flamengo, tentando reverter essa jogada, tentando cautelar em gauge, e as a linha de frente também, entra com a paranoia, o foco total para cima dos seus adversários, o Kabu faz mais uma engolida, retira todo mundo, o ultimate desarme, vai funcionando, o Fits sai vivo de novo, mas quem não sai, o Shrimp, acaba caindo também o Eri, de novo um para cada lado, fica equivalente, e a equipe da IDM ainda pode continuar a perseguição. Esse poke do Sarks incomoda bastante, a lentidão por conta da manopla também ajuda, então ele vai sendo agressivo, ele vai buscando, tirando metade de vida do Goku, vai ter mais um E daqui a pouco, pode tentar eliminar o Goku, e com isso, o time da IDM continua ganhando impressão. De novo, um all-in dos dois lados, os dois tem que entrar, tanto o Nocturne quanto a Irelia, eles acabam pagando, os dois sofrem muito Pio, muita proteção, ali da sua equipe, e com isso, morrem. Precisa do Anjo de Guardião, tanto o Shrimp, quanto o N, mas de novo, sendo mais efetiva para o time da IDM. E o Fits, meu amigo, matar ele é difícil, sempre tem o Cabu por perto, os seus saltos, tá complicado conseguir focar o jogador da rota do topo da IDM, que vem fazendo grandes entradas, justificando porque o seu NAR é tão efetivo, e olha essa chamada, olha a IDM, tinha uma sentinela lá atrás, também teve uma utilização do Vidente, logo na sequência, o Flamengo sabe disso, e tá indo pra lá. Isso é uma chamada muito perigosa da IDM, é por isso que eles recuam, eles sabem que não podem lutar com o Barão ainda batendo, o N pode pegar o Eza passando por ali, mas acaba não conseguindo, tem uma onda de Minos gigante, chefe, na rota inferior, empurrando. O momento da IDM é esse, de usar essa vantagem, de usar essa rota que tá empurrando, pra tentar controlar o objetivo, quando alguém dá recall, tentar forçar alguma coisa. Pode vir uma barragemagem incendiária, inclusive, ali do Sarx, pra contribuir com esse avanço, daquela onda de Minos gigantesca, eles sabem daquela pressão, e por isso eles voltam pro Barão, e a execução já começa mais uma vez, tá lá embaixo o Jissu, mas ele tem que teleportar, pode chegar na jogada a qualquer momento, fica a critério agora do Flamengo, tentar essa curta de iniciação, enquanto que ele é imitado o Barão. Ele já teleportou, o Jissu teve que teleportar um pouco mais atrás, ele foi lá pra rota do meio, né, e com isso o Noctane e o Jissu vão empurrando a rota do meio, mas tem muitos Minions na rota inferior, muitos Minions pra levar, e lembrando, o teleporte do Sarx e do Fitz, os dois não estão ativos daqui a pouco, o do Fitz já tá, o Sarx já tá voltando, e com isso eles podem entrar um teleporte e um backdoor ali. Pois é, pode ser ali uma boa situação pra equipe da IDM, o Flamengo agora foca suas atenções na rota do meio, e vão conseguir levar essa torre, somente a segunda deles na partida até agora, a IDM com um domínio de mapa muito mais amplo, e olha essa onda chegando pelo topo, então ao mesmo tempo que eles conseguiram, no caso a equipe do Flamengo tirou aquela pressão da rota inferior, agora tem essa preocupação por aí, então o mapa, o controle é da IDM. É, a pressão de rota é da IDM, o Flamengo não tá conseguindo organizar isso pra sair, eles precisam organizar, organizar, ter as rotas ao seu favor, empurrando, tirar, tudo isso e aí poder criar a jogada. Tudo bem, até conseguir aquela torre, foi uma boa rotação, o Flamengo venceu nesse tipo de rotação, parou o Barão e pegou uma torre. Agora, com o recalho da IDM, eles têm esse tempo pra tentar organizar ainda melhor essas rotas. Todo mundo indo pra base, comprando os itens que faltam ali. Perfeito, então, o Flamengo muito preocupado agora com o covil do Barão, já tiveram duas iniciações sequenciais da equipe da IDM, que acabaram não conseguindo ser concretizadas, mas eles precisam de visão por lá, começar a espalhar um pouco dessa informação ao redor do covil. A IDM vive um momento muito bom na partida. Tem a vantagem, tem a pressão, tem as tomadas de decisão à frente da equipe do Flamengo. Vamos ver se eles conseguem aproveitar, porque tem o teammate de novo no Cabu, pra tentar segurar. Agora o Shrimp, é o caçador, seria uma eliminação sensacional pra equipe da IDM. Acaba sendo vejado o maravilhoso Pilar do Carioca. Conseguem garantir o abate em cima do caçador e é tudo o que a IDM precisava. Utilizam muito bem na rotação do Cabu, você elogiou o Cabu de tanquente por conta da red, já falo. Aí estão diretamente de batalha, o Jisoo faz a entrada, pode ser eliminado o primeiro que cai, a sequência é muito boa, a IDM vai brilhando, essa ficou pra trás, também vai cair na sequência, a IDM vai atropelando mais uma vez o Flamengo. Goku vai conseguir escapar, não, cancelado mesmo assim, só o Goku vivo pra salvar o Flamengo, o Barão vai ser iniciado, chepe, que jogada, que rotação, um pick-off, utilizando o poder do tanquente, tudo pra fechar o Shrimp e com o abate em cima do Shrimp, fazer o Barão. O time do Flamengo tinha que contestar, tinha que parar o Barão, que não podia todo mundo morrer, porque agora morreu todos e ainda deu objetivo pro time da IDM que abre o primeiro Barão do jogo. Tá aí então, Barão nas mãos da IDM, Barão que pode finalizar a partida, mais um jogo bem executado, a IDM conseguindo impor o seu ritmo no Flamengo e tá aí o replay da jogada de novo, o Cabu brilhando. Eles tinham visão, ele tava fazendo ali os minions, limpando, o Truando tava por cima, então se ele sai por cima ele tá de cara com o Truando, por baixo tinha o tanquente, ele gastou o flash, mas tinha a Irelia, então tava preparado o time da IDM pra todas as rotas de fuga que poderia fazer ali o Shrimp, escolher. Ele escolheu pra baixo, foi eliminado, daí Barão, o time da Flamengo tem que contestar, é aquilo, vai deixar o Barão de graça? Não, vai atrás pra lutar, eles até ganham um espaço, porém o Jissu morre muito mais rápido do que esperava, um ótimo pilar do Truando, o Jissu morre sem conseguir dar a cabeçada e mandar o bode de volta, o Eza fica atancando, ganhando tempo, mas aí o BRTT gasta o flash e é perseguido pelo Fitts e eliminado também. Barão conquistado pela equipe da IDM, quatro abates na mesma jogada, um jogo encaminhadíssimo e tá aí, voltamos com a pressão total, ele tentando garantir esse abate, o Jissu já faz aquele recuo, a pressão da IDM ainda continua, todos os jogadores pela rota do meio não tem divisão não. É, e o N tadinho de guardião agora, então ele pode ficar muito mais tranquilo e se jogar realmente lá na linha de trás, tentar eliminar o BRTT e outro ponto, o BRTT ainda não tá de zona, tudo bem que ele tem o cronômetro, mas não tem flash nesse momento, então a qualquer instante a Irelia pode pular que não tem mais como escapar muito a caixa do Flamengo. Pressão na rota do meio, foco na torre. Vamos ver agora a pressão da IDM, já conseguiram levar a T2, o objetivo é entrar na base da equipe do Flamengo, seria tudo o que a equipe da IDM deseja nesse momento pra conseguir a progressão, e vem Minions pelo topo e também vem Minions pela rota inferior, então é a pressão tripla que vai pra cima do Flamengo. É, os Minions vão demorar um pouquinho, mas a onda de Minions está empurrando a favor da IDM, tem mais Minions pro time da IDM, eles usam o barão agora pra empurrar esses Minions na rota do meio, o Fitts até parecia que ia pro topo, mas o time da IDM não precisa ali se dividir nesse momento. Olha o Eza. Melíssimo atordoamento do Envy, liberando espaço pro Dano em cima do Eza, perde metade da vida com isso, consegue abrir essa pressão em cima da T3, metade da vida já foi consumida, e olha os Minions pelo lateral, vai prestando atenção, já já eles chegam por lá e aí complica pro Flamengo. vai chegar agora o Fitts pra empurrar, usar esse poder, o bônus do barão pra ajudar, a Tier 2 na rota superior vai abaixo, o Flamengo não pode se dar o luxo tentar contestar uma Tier 2 nesse exato momento, na linha de frente a Toy Tier 3 também vai cair, os Minions bufados ali pelo barão podem destruir e o Shriep quer iniciar, o Flamengo tem que sair disso, tentar fazer alguma coisa, mas tá muito atrás, chefe. É muito complicado eles saírem disso, é praticamente impossível, a pressão da IDM é total agora na partida, se eles abandonam o lado, se eles quebram a sua defesa, o objetivo vai cair como aconteceu agora, caiu o meio, vai cair o inibidor e a IDM pode iniciar a batalha agora pra tentar finalizar o jogo. A caixa do BRTT pra tentar limpar o bote iniciou. É a vez do Flamengo tentar essa batalha, todo mundo pra cima da IDM, de novo o resgate, senhor do Kadeoka dessa vez, o que vão fazer o seu trabalho? Agora sim, acabou sendo eliminado, olha o retorno da IDM! Pra tentar brilhar, o NH vai sendo eliminado, mas tem anjo guardião e o Flamengo vai sendo dizimado, um após o outro, soprou somente o Goku, olha o Ace, vem pro Ace, vem pro Ace, Goku pra ser eliminado, será que cai? E tá lá... Ace IDM! Com direito, a dancinha do Fitz no final, a IDM reconhece o momento, reconhece a vantagem, usa o barão pra acabar com a base, pra acabar com o Flamengo e acabar com a série, a IDM vai pro 2x1, chefe! Tá aí então, a IDM garante o desempate e não tem revanche, a IDM é o góis do Flamengo! Na estreia do CBLOL, na Stead, tanto o IDM quanto o Flamengo, que acabaram de subir, a IDM leva a melhor, 2x1, garante os 3 pontos e vai mostrando o porquê, não só o Melão, o GSTV, todo mundo tá falando que é um time muito promissor, o N tá jogando muito. Jogaram muito bem, realmente a composição, o jogo em equipe, como eles conseguiram fazer essa partida rodar, foi essencial, a IDM mostra que é uma equipe que sim, precisa ser observada, precisa ser respeitada, não foi campeã do circuito desafiante à toa, mais uma vez, vence o Flamengo em um confronto duríssimo, parabéns pra equipe da IDM que conseguiu realmente chegar com intensidade no CBLOL. Sim, veio muito bem, tomou aquele tease no segundo jogo, aquela surpresa, jogada, que foi muito bem feita e muito bem executada pelo Flamengo, limpo, mas aí no terceiro jogo se reorganizou, o NAR, foi muito bem do FITS, até morreu muito no começo, o Cabu, o Cabu, você já tinha falado, nós vimos o que a Red fez com o Cabu no primeiro split, e meu Deus. Vamos acompanhar tudo mais uma vez, porque foi bonito de se ver essa vitória, então melhores momentos desse 2x1 da IDM em cima do Flamengo. Ali então, comecinho, já começou muito bem quando o Shrimp encontra com o Carioca um level à frente e perde a troca, isso já é um sinal de futuro bom aí pro time da IDM, e aí nós já pulamos pra luta do Barão, pra aquele momento onde a IDM sabia que podia criar algumas lutas, podia iniciar, tinha que proteger, utilizar bem o ultimate do FITS, era muito importante esse ultimate do Mega NAR, e ele foi bem, e foi a primeira vez que o Cabu vai lá e salva, e sempre essas entradas do N, que estavam sendo muito boas, mudando a longa distância do Sark, ele ficou muito à frente, ele chegou no poder antes da Kaise, e quando a Kaise chegou nos seus 2 itens, ele já tinha 3, ele veio pro 4 item, tanto que o BRTT não conseguiu nem terminar a zona, ele tava com 5 itens já no final do jogo, então, muito à frente também, aos poucos o Flamengo ia até ganhando algumas lutas em questão de pegar bate, pegar recurso, mas nada com muita vantagem, não pegaram dragão, não levavam muitas torres, então isso eu não deixava o Flamengo controlar, e sempre as rotas estavam empurradas a favor da IDM. Esse foi o grande ponto, a IDM além de vencer muito bem as batalhas, eles conseguiram manipular muito bem os objetivos ao longo da partida, eles garantiram todos os dragões, as rotas foram muito bem trabalhadas, empurradas, em cima dos objetivos pra eles conseguirem abater mais torres, e aí, uma tentativa de batalha do Flamengo, eles partem pra cima pra tentar a eliminação, mas de novo, o Fitz faz aquele recuo, o Andy consegue fazer a entrada, ele acaba sendo eliminado, mas ele faz o trabalho dele, ele também leva algum jogador que pode ser muito impactante, e aí, um momento de brilho realmente da IDM. Morre muito rápido o Jissô, era importante ele dar essa segunda cabeçada pro time do Flamengo se organizar, setar a luta, o Goku não consegue o tempo, é um Ryzen, ele precisa do tempo pra ficar batendo, usando suas habilidades, e o BRTT gasta o Flash pra fugir, mas não cria tanta distância ali do Fitz, e no final, até foi uma luta bem iniciada, eles conseguem focar rapidamente, eliminam o Carioca, mas depois, de novo, quando abre o time de Eirelia, quando chega com um dano, não tem muito como escapar, o BRTT usa o cronômetro, mas aí vira Mega Nar, o Fitz, e aí acaba com o BRTT, Double Q do Sarkis, eles vão atrás do Ace, demora um pouco, o Goku teima pra não morrer ali no final, pra tentar ficar vivo e salvar o time, mas não deu. Pois é, a IDM é implacável em termos do seu terceiro jogo, garante a vitória num 2x1, foi uma série tensíssima entre as duas equipes, mas muito legal de ser.